Olá pessoal, Adriana Calado TV, hoje é o primeiro dia aqui da Oktoberfest em Munique e eu tenho um casal já se beijando aqui atrás e eu tô aqui na tenda do vinho que se chama em português, o nome em alemão é Weinselt e tá na pausa aqui do grupo que toca, a banda que toca, tá na pausa então eu aproveitei pra fazer o vídeo aqui pra vocês, pra mostrar aqui como tá cheia a tenda eu achei melhor gravar agora porque depois não vai ter como vocês me ouvirem aqui eu tô com uma amiga brasileira, olha a Eliane e gente, a gente tá pela primeira vez tomando vinho na Oktoberfest porque aqui na Weinselt não tem a cerveja que a gente gosta, só tem a cerveja branca mas tudo bem, ela tá frustrada e aí, tá gostando da Oktoberfest? você é fã da Oktoberfest né, ela é fã da Oktoberfest ela tá gostando muito né, mas a gente tá pela primeira vez tomando vinho porque aqui na Weinselt, Wein é vinho em alemão né, é vinho em português e aqui tem cerveja, mas só tem a cerveja branca que é a Weissbier cerveja branca, não tem a Helis que é a cerveja que a gente gosta mas gente, tá muito cheio, foi difícil entrar, está sendo super difícil entrar nas outras tendas mas nessa aqui a gente tinha contato, então foi fácil entrar mas normalmente tá difícil entrar pro pessoal, tá, tá muita fila lá fora e aqui olha, é a tenda, vou mostrar pra vocês e daqui a pouco recomeça a música, né então, primeiro dia são mais ou menos 18 dias a Oktoberfest é no mínimo 16 e no máximo 18 dias de festa e é a minha 12ª Oktoberfest né, desde que eu moro aqui em Munique eu venho todo ano pra Oktoberfest, eu amo tem anos que eu venho cinco vezes, quatro vezes, oito, já teve ano que eu vim oito vezes são quase três semanas de festa e a gente tem que aproveitar duas semanas e pouco de festa, então a gente tem que aproveitar, tá bom é isso, a música vai começar de novo, tá muito legal aqui e essa tenda aqui, como eu falei no outro vídeo pra vocês vai até uma hora da manhã, mas normalmente as outras tendas vão até no máximo 11 e meia da noite tá, então é isso gente vou mostrar um pouco mais da Oktoberfest no decorrer da festa pra vocês hoje é o primeiro dia e tá muito animado aqui eu queria mostrar o primeiro dia pra vocês ah, e só uma dica, olha, eu tô aqui com o meu Tingle que é a roupa típica da Oktoberfest e na direita, o laço na direita é pra quem é comprometido o laço na esquerda é pra quem é solteiro o laço atrás é pra... as... as... ah, ela tá direitinho, no lado direito, isso aí eu e ela, ó, lado direito, comprometida um beijo então, até o próximo vídeo, tchau galera, beijo tchau tchau